Quando olhamos para a história e vimos o povo de Deus sendo perseguido de morte, constatamos que todos os que planejaram a morte dos filhos de Deus, acabaram sendo, eles mesmos, vítimas de seus maus intentos. Foi assim com Jezabel quando matava os profetas de Deus dos quais Obadias escondeu 100 deles, separados de 50 em 50 e os alimentou com pão e água. Pois é, aconteceu que a própria Jezabel acabou sendo morta e ainda por cima os cães comeram a carne dela. Quando os inimigos de Belsazar disseram que não tinham como pegar Daniel, que era impossível achar um erro nele a não ser contra a lei do seu Deus, e fizeram o rei Dario assinar o decreto de morte contra Daniel, e mesmo assim Deus livrou Daniel da boca dos leões, e os homens que planejaram a cilada contra ele foram lançados na cova dos leões, eles com seus filhos e esposas, e foram estraçalhados mesmo antes de chegarem ao fundo da cova. Amã forçou o rei Assuero a promulgar uma lei para acabar com os judeus, e ele mesmo construiu uma forca especialmente para enforcar o judeu Mardoqueu, um servo de Deus que ele odiava, pois Mardoqueu se recusava a inclinar-se perante ele. Mas sua trama foi denunciada pela rainha Esther, e Amã sofreu a pior humilhação da sua vida, pois o rei mandou chamá-lo e lhe perguntou o que deveria ser feito ao homem que o rei queria honrar. Amã, então, pensando que o rei estava falando dele, disse mil coisas, que deveria fazer isto, deveria fazer aquilo, vesti-lo com vestes reais, colocar a coroa, usar o cavalo do rei, passear pelas ruas e ser proclamado, etc. Mas tudo que ele disse que deveria ser feito ao homem que o rei queria honrar, o rei disse para ele fazer apressadamente com Mardoqueu, o judeu que ele tanto odiava. E depois acabou sendo, ele mesmo, enforcado na sua própria forca. Os judeus usaram o Império Romano para tirar a vida do Filho de Deus, mas a própria máquina estatal que eles usaram para condenar e executar Jesus, só uns poucos anos mais tarde, foi a mesma máquina mortal que quase exterminou os judeus, matando milhões deles e os espalhando para as diversas nações do planeta. A própria ponta pequena, o chifre pequeno, a abominação da desolação, o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, a besta que sobe do mar, ou simplesmente a besta, que reinou durante 1260 anos, que perseguiu e matou os santos do Altíssimo, também acabou sendo levada para o cativeiro e morta no exílio. De maneiras que todos os que planejaram a morte dos filhos de Deus, eles não sabiam, mas eles estavam se metendo com o próprio Deus e acabaram sendo, eles mesmos, as vítimas. E agora, no final, não será diferente. Os que vão planejar a morte e extermínio dos guardadores do sábado, também serão mortos. Sob o período da Sexta Praga, os pastores que forçarão as autoridades civis a criarem um decreto de morte contra o povo adventista, eles mesmos serão alvos da ira dos membros mais amados de suas igrejas. Quando o povo descobrir que foi enganado, sua fúria, que estava toda voltada contra o povo que guarda os mandamentos de Deus, se voltará contra os seus pastores. As pessoas vão parar e analisar a situação e vão reavaliar a posição delas. Não o estado, porque o estado delas é de perdição, completamente perdidos. Mas a posição com relação ao pensamento. Estará ocorrendo no planeta muitas calamidades e o mundo todo já fez de tudo para conter as supostas variações do clima? Já se consagraram a Deus, fizeram muitos reavivamentos, fizeram a lei dominical para honrarem o domingo, mas as calamidades só aumentam. E é claro que vai aumentar, porque eles estão transgredindo a lei de Deus. E eles vão ver que já fizeram de tudo para aplacar a ira de Deus, mas os desastres naturais e as calamidades sociais só aumentaram. E foi inclusive colocada a culpa nos guardadores do sábado como sendo os responsáveis por tais calamidades e tendo até um decreto de morte contra eles. Mas ao começar a cair as pragas, uma a uma, as pessoas vão perceber que os guardadores dos mandamentos de Deus, os quais elas dizem ser os responsáveis por tudo de mal que está ocorrendo no planeta, estão até agora super protegidos, passaram pelas pragas ilesos, totalmente seguros, sem sofrer um dano sequer. Mas os juízos de Deus cairão sobre os que procuram oprimir e destruir seu povo. Sua grande longanimidade para com os ímpios torna audazes os homens na transgressão, mas seu castigo, embora muito retardado, não é menos certo e terrível. Ministros e povo veem que não mantiveram a devida relação para com Deus, veem que se rebelaram contra o autor de toda lei reta e justa. A rejeição dos preceitos divinos deu origem a milhares de fontes para males, discórdias, ódio, iniquidade, até que a terra se tornou um vasto campo de contenda um poço de corrupção. O povo vê que foi iludido. Um acusa ao outro de o ter levado à destruição. Todos, porém, se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos! exclamam. E vós sois a causa da nossa ruína. E voltam-se contra os falsos pastores. Aqueles mesmos que mais os admiravam pronunciarão as mais terríveis maldições contra eles. As mesmas mãos que os coroavam de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Por toda a parte, a contenda e morticínio. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda contra as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios ele entregará a espada. Jeremias 25, 31. Seis mil anos esteve em andamento o grande conflito. O Filho de Deus e os seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do maligno, a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Agora, todos fizeram sua decisão. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás em sua luta contra Deus. O sinal do livramento foi posto sobre aqueles que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem. Agora, sai o anjo da morte, representado na visão de Ezequiel pelos homens com as armas destruidoras, aos quais é dada a ordem. Matai velhos, mancebos e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário, diz o profeta. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Ezequiel 9, 1 a 6 A obra de destruição se inicia entre os que professaram ser os guardadores espirituais do povo. Os falsos vigias são os primeiros a cair. Ninguém há de quem se compadecer ou a quem poupar. Homens, mulheres, moças e criancinhas perecem juntamente. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. O Senhor te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe. O Senhor te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe. O Senhor te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe.